Agora eu sou uma e-girl, é que eu sou diferente, eu jogo LOL E aí, tu tá tranquilo? Galera, antes do vídeo começar, eu queria mostrar pra vocês como tá ficando a cara do meu canal Olha essas thumbs totalmente trabalhadas, com qualidade incrível E quem é responsável por isso é o Celivex E se você for fechar com ele, qualquer tipo de parceria Desde uma thumb até um curso de Photoshop, você ganha um desconto se falar de mim Então não perde tempo, fala que você veio do meu canal ou do meu Instagram E você ganha um famoso desconto deles, beleza? Isso turbina muito as visualizações do canal Olha esse vídeo, um dia, 1,6 mil Então se você quer crescer, esse é o caminho Invista em qualidade do seu canal, do seu feed, do seu público, beleza? Oi gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais diferenciado do canal que eu trouxe pra vocês Eu vou me transformar em e-girl Sim, vocês vão ver uma funkeira virar uma e-girl Então, antes de começar o vídeo Se inscreve no canal, deixa o famoso like Me acompanha no meu Instagram e no meu TikTok Porque eu interajo muito com vocês Se vocês querem que eu me transforme mais personalidades diferentes Comenta aqui embaixo que eu vou me transformar Não sei o que vai dar, mas eu vou mostrar pra vocês como eu estou agora E depois como eu vou estar O look que a funkeira está e vai virar uma e-girl Ó, estou com meu top, meu short jeans e meu chinelo E vamos ver essa e-girl que tem dentro de mim sair Então vamos começar Eu acho, eu vou começar primeiro fazendo uma sombra, né Tipo, que elas fazem E é isso Eu não sou uma pessoa que tem muita maquiagem Mas eu tenho essa palheta E a lucetra Que é a que eu vou me inspirar Ela sempre faz uma make meio rosa Assim, em cima do olho Eu vou fazer rosa E é isso Gente, eu não sei me maquiar Não me julguem Mas eu vou pegar esse rosa claro Gente, vai ficar muito ruim eu gravar olhando pra cá Eu vou pegar um espelho Ó, eu vou gravar olhando pro espelho Que eu acho melhor Eu não sei passar sombra Tá Tá, elas passam sombra E daí elas passam delineador Preto Vou passar Meu Deus, gente Eu não sei passar sombra Peguei meu delineador aqui E vamos começar a bosta, né Vamos ver O que que eu vou virar, velho Eu tô com medo até Vai que eu gosto E começo A me maquiar assim sempre Entendeu Porque, né Meu Deus, eu não Eu não sei maquiar, gente Tá, eu vou fazer o primeiro contorno Que daí depois eu Cago só no final mesmo Nossa, agora Essa parte eu tô ferrada Meu Deus, que horrível Eu vi que elas passam rosa embaixo também E eu não tinha passado Então eu vou passar agora O rosinha embaixo Aqui, ó Meu Deus Tô virando uma patricinha Não está dando certo Eu acho que eu tô mais com uma pat girl Do que uma e girl nesse momento Tá, eu já volto pro olho Eu vou fazer um negócio Que eu Se eu não fizer agora Eu vou esquecer Que é passar o blushzinho E agora Eu vou pra parte do Do lip tint Que elas passam bastante Eu lembro que Aqui na ponta do nariz Meu Deus Passa muito Meu Deus Eu virei um coelho Pra mim parece que eu tô com renite Quando eu faço isso Não sei como elas ficam bonitas Assim Não tem que colocar na bochecha Também Tá Eu tô me sentindo um coelho Da Páscoa Por que choras, Lucetra? Imagina ela ver esse vídeo Eu vou ficar mal feliz Com o gosto dela Viu, gente? Baixar o TikTok Dá nisso Será que ele ia virar uma e-girl? Jesus Desculpa Eu não tô olhando pra câmera Mas é que eu preciso olhar aqui Pra mim saber O que eu tô fazendo Tá Cara Eu preciso fazer aqueles negócios Na cara Que elas desenham, né Eu acho que eu vou tentar desenhar Um coração e uma cruz Que eu acho O mais fácil De fazer Assim Ou é difícil Não sei Vamos lá Jesus Tá Esse lá no aqui Eu vou fazer uma cruz Eu acho Meu Deus Que bosta Eu não sei fazer Nenhuma cruz Caraca Até que não ficou Tom ruim Tá E desse lado Eu quero fazer um coração Mas eu não sei se eu vou conseguir É Ruim assim Podia ficar pior Tá Aí Eu lembro que ela faz Tipo uns desenhos Assim Embaixo do olho Mas eu não sei se eu faço Porque é bem avançado Já achei bem avançado Fazer esses dois Mas Vamos lá Fazer um aqui Eu sou minha girl Caraca Gente Eu sou minha girl Tá O que que eu tô fazendo Comigo Jesus Ok Acho que essa etapa Já foi Eu decidi Que eu vou passar Mais lip tint Porque eu acho Que elas deixam Mais rosada A ponta do nariz Parece que você tá com renito Meu Tá Agora Eu vou colocar a roupa Eu acho que não tem mais o que fazer Eu acho que já tá Tipo Parecendo Meu Deus gente O que que aconteceu comigo hoje Eu vou colocar esse colar Primeira coisa que eu vou fazer Porque Elas usam uns colar Nesse piquezinho assim Eu vou ver Eu acho que eu tenho mais colar ali Pique corrente Gente Vocês tão vendo eu Totalmente diferente Eu achei essa corrente E eu vou colocar ela também Será que eu tiro a corrente Ficou só com o colar preto Eu acho Que eu vou tirar essa corrente Não ficou parecendo Maygirl Parece uma funkeira É que eu tenho cara De funkeira já né Jesus Eu vou tirar esse colar Aí Tirei Ficou a corrente Agora Eu coloquei dois anéis Já na mão Minhas unhas já estão Bem no piquezinho também Agora eu vou colocar Essa saia aqui Com uma meia rastão E uma blusa preta E eu já volto vestida Pra vocês Mano Tá Coloquei a roupa Agora o cabelo né O cabelo Elas fazem tipo Tem o cabelo preso O cabelo solto Eu vou prender E eu já volto Meu Deus Eu tenho choque O que aconteceu Comigo Tá Agora falta Um sapato Eu vou colocar Um tênis Que parece um all star É isso Vocês estão preparados Para me ver? Transformada Eu também não tô Gente Olha meu Meu Deus Antes de aparecer Deixa o like Se inscreve no canal Meu Deus Gente Tô em choque Eu não tenho palavras O que vocês acharam? Então gente Esse foi o resultado Espero que vocês tenham curtido Meu Deus Tá Eu acho que gostei Fiquei bonita Sem contar que Nossa O rosto ficou muito legal também Eu gostei dos desenhos Mas eu ainda Acho que não é muito Minha cara Mas eu amei E é isso Não sei o que falar Gente Mas Eu tentei chegar O mais próximo O parecido Eu tentei ficar O mais parecido Com a Lucetra Obviamente Eu não sou ela Então fiquei Bem diferente Mas é isso Gente Não sei o que falar Pra vocês Mas assim Vamos Finalizar esse vídeo Então assim Se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar O famoso like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que vocês acham Quando eu vou Me transformar Porque dessa vez Eu tentei virar uma e-girl Vou aproveitar E gravar um TikTok Então já me segue lá E cara Eu tô em choque Parece que não sou eu Parece que eu tô vendo Tipo Outra pessoa Mas é isso Gente Gostei muito desse vídeo Obrigada por terem Me indicado a gravar isso É nóis Valeus Beijos Da Lulu Cetra Da Juju Cetra